Oi, pessoal! Eu sou a Fabiola Bacelar, seja bem-vinda ao meu canal. E hoje eu vou te ensinar a costurar uma peça super legal. Dá uma olhadinha! E aí, gostou da peça de hoje? Então, vamos lá, vamos costurar! Oi, pessoas! Tudo bom? Tá vendo isso aqui, que tá aqui separadinho? Não é o da peça de hoje. Esse aqui é o da peça que eu vou gravar pra vocês, que é a cesta de pão com telinha. Então, já vou te deixar na expectativa pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra quando eu postar essa peça, você ficar sabendo. Agora sim, vamos pra nossa peça de hoje, que é a malinha, né? Mala de academia, bolsa necessaire com alça, vocês escolhem o nome. Eu fiquei de trazer pra vocês a mala no tamanho M. E aí, eu quero saber, né? Me deram a sugestão de fazer a mala em tamanho viagem e também de fazer o tamanho P. Então, vocês vão comentar aqui embaixo qual das duas que eu devo fazer. E aí, dependendo do que vocês comentarem, eu decido qual é a próxima que eu vou fazer, tá bom? Se você quiser ver a malinha tamanho G, clica no card que tá aqui em cima e vamos pra nossa peça de hoje. Eu vou passando as medidas durante o vídeo, então assiste o vídeo até o final pra você pegar a medida de cada parte, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro aqui, a nossa pré-produção. Eu tô com duas tiras de 4 por 6. Vou fazer aquele esqueminha de viés. Vou fazer isso nas duas, passar uma costura de um lado e uma costura do outro e reservar essa parte, ok? As tirinhas já estão costuradas, vamos reservar. Agora, a gente vem pra alça. Aqui, nós vamos precisar de duas alças prontas. Elas têm 2,5 de largura por 35 de comprimento. E o tecido pra encapar essa alça tem 7 centímetros por 35. Vamos dobrar dessa forma aqui, ó. E passar uma costura de fora a fora, tá? Nas duas peças. Costurei, fiz uma costura aqui na pontinha. E não se preocupe, tá? A gente vai cortar aquilo ali, mas não vai interferir no acabamento da alça, não. Então, aqui eu vou colocar esse canudo aqui dentro. Esse aqui é um vira-tudo em tecido, você acha no Mercado Livre. Tem ele de várias cores. E é um kitzinho que vem com três tamanhos. Vou tirar essa pontinha aqui que eu costurei, porque a gente precisa dela sem estar costurada. Então, foi bem na pontinha mesmo. Vou passar e vou colocar a alça dentro dela. O nome dessa ferramenta aqui é passa-fita ou elástico. Passa-fita e elástico. E eu acho ela super prática na hora que a gente precisa passar uma alça aqui. Na hora que vai colocar, precisa dar uma dobradinha assim, ó. Que aí facilita. Agora sim. Agora eu vou passar uma costura de um lado e do outro, nas duas, pra essa alça ficar com acabamento bonito. Encapei as alças, vamos deixar ela aqui do lado, que daqui a pouco a gente vai usar. E agora a gente vem pra parte, né, maior dessa peça. Então, aqui, ó. O forro e a manta são do mesmo tamanho. Eu tô usando aqui a manta R1. Mas só pra você saber direitinho, forro e manta tem o mesmo tamanho. Que é 40,5 cm por 36, ok? 40,5 cm por 36. Então, reserva o forro. A gente não vai usar ele agora. Aqui na manta eu já fiz pique, tá? No meio dela, ó. Pra ter certeza, né, de tudo que está acontecendo. A gente precisa fazer pique nessa parte central também. Pra poder encaixar as alças dos dois lados. E também encaixar ele no lugar certinho. Então, aqui foi pique de um lado. Vira aqui. Faz pique do outro. Então, esse tecido central tem 28 por 36, tá? A gente vai colocar aqui pique com pique. Eu vou alfinetar com um alfinete que tem cabeça de vidro. Que aí eu posso passar o ferro por cima. Vou passar, tá? E aí, volto pra gente encaixar essas alças no lugar. Passei. Agora, a gente vai vir com as alças. A distância entre as alças, você vai usar esse pique aqui pra poder marcar. E vai colocar as alças 4 centímetros pra um lado, 4 centímetros pro outro. Deixa eu marcar aqui, ó. Do meio do pique pra cá, 4 centímetros. Do meio do pique pra cá, 4 centímetros. A mesma coisa do lado de cá. E aqui a alça você faz o seguinte, ó. Coloca ela direitinho. A partir do 4 pra lá. Tenha certeza que essa alça não tá torcida. Coloca aqui, ó. A partir do 4 pra cá. A alfineta aqui. A partir do 4 pra cá. A partir do 4 pra cá. Agora, a gente vai colocar as faixas no lugar, tá? Eu tô aqui com duas faixas. Aqui eu já coloquei a minha etiqueta termocolante. Essa etiqueta, gente, é muito legal. Olha só. Tá vendo? Fica linda a peça. Super profissional. Ela é da Kika Abu de etiquetas. E você também acha o link aqui na descrição. E a gente tem um cupom de desconto com ela. Que é o FAI indica. Esse que tá aparecendo na tela. Então, toma cuidado. Na hora que você for colocar aqui, ó. Se você for colocar a etiqueta, né. Coloca ela com a cabeça voltada pra esse lado, tá? Tanto faz, ó. Se for botar do lado de cá, tem que tá voltada pra esse lado. Se for colocar do lado de cá, tem que tá voltada pra esse lado. Então, coloca assim, fazendo o teste. Agora, você dobra aqui por cima. E a gente vai lá na máquina passar uma costura aqui. E uma costura aqui. Essas faixas, as duas faixas, tem 36 por 8, tá? 8 de largura por 36. Então, agora eu vou lá na máquina. Pera aí, só um pouquinho. Eu parei o vídeo, mas é pra dar um recado importante. Você sempre tem dúvida na hora de colocar o preço na sua peça? Então, eu vim te indicar o aplicativo a preço. Esse daqui, ó. O link tá na descrição pra você baixar. E nunca mais ter dúvidas na hora de precificar o seu produto. Baixe o nosso aplicativo e precifique com a preço. Dei aquela reforçada, tá? Nas alças. E passei a costura. Agora, eu vou tirar isso aqui. Essa etiqueta termocolante, tem que tomar cuidado. Não pode passar em cima dela. Então, eu vou colocar um papel de seda aqui em cima. Que aqui acabou de mandar junto, né. Até pra gente aplicar ela. E agora, eu vou passar a ferro pra assentar essa beiradinha aqui. Passei. Agora, a gente vai vir com o zíper. Eu vou destacar. Vou colocar aqui, ó. Frente do zíper com frente do tecido de fora. Tá? Esse zíper aqui, ele tem 40 centímetros. Ele é um pouco mais largo, ó. Vai ficar sobrando 2 centímetros de cada lado. E eu vou vir com forro. Tá? Colocar ele aqui em cima. E costurar. Lembrando que frente do zíper com frente do tecido. E os dentinhos voltados para o meio da peça. Tá? Aqui eu vou costurar direto. Mas se você preferir, pode passar uma costura na pontinha prendendo o zíper. E depois vir com o forro. Tá bom? Então, é isso aqui. Vou fazer isso desse lado. E vou fazer isso do lado de cá também. Vou passar a costura de um lado e do outro. Aqui tem esse volume. Ele dá uma atrapalhadinha. Mas passa de um lado e pode dar uma repuxada. Tá? Não tem problema. Passa do outro que vai dar certo. Costurei. Agora vou desvirar. Tem algum vizinho fazendo mudança. E tá tudo bem. Vamos continuar a nossa gravação. Como se nada estivesse acontecendo. Eu vou passar o ferro aqui pra assentar tudo direitinho. E depois vou passar uma costura aqui. E uma costura aqui. Pra ficar tudo assentadinho. Costurei. Pra dar um acabamento bonito. Agora a gente vai colocar o cursor. Alinha a peça dessa forma aqui, ó. Essa parte aqui tem que estar alinhada. Se o zíper estiver torto. Você refila. E vamos colocar o cursor. Coloca, tira. Agora vem e coloca de novo. A gente precisa dos dois lados fechados, tá? Pronto. Agora a gente vai colocar aqui, ó. Nas pontinhas. O nosso puxadorzinho. Dessa forma aqui, ó. Pra ficar menos volume. Aí eu vou passar uma costura aqui prendendo. E do lado de cá a mesma coisa. Ó, eu coloquei aqui na pontinha. Já vou tirar esse excesso de zíper. Do lado de cá também. Agora eu vou virar. Aí eu vou fazer aquele mesmo esquema que eu fiz na outra peça, tá? Abrir um pouquinho aqui. Bem no meio. Pra puxar essas alças. Pra não correr o risco da gente cortar ela sem querer. E agora a gente vai aqui, ó. Aqui já tem o pique do meio. Que a gente tinha feito lá no início. A gente vai acertar essa peça aqui bem direitinho. Colocar aqui, ó. Meio do zíper com o pique. Tá? E com isso aqui bem retinho. Vamos passar uma costura aqui de fora a fora com o calcador comum, tá? Desse lado. E do lado de cá a mesma coisa. Fiz a costura. Agora a gente vai fazer a caixinha de leite. No caso dessa peça aqui, a caixinha de leite tem 4 centímetros. E aí você vai marcar a partir da linha da costura, 4, e a partir da lateral, tá? 4 centímetros. Fazer isso dos quatro lados. Corta. Fazer o acabamento, tá? Aqui eu tô usando tiras de 4 centímetros do próprio tecido do forro, mas você pode usar um viés pronto se você quiser. Então, dois pedaços de 4 centímetros por 12, já vou deixar cortado. Vou fazer aquela costura, tá? Passar a costura desse lado, virar, né? E rebater. Vou fazer isso dos dois lados. Fiz a costura, né? Virei e rebati. Agora a gente vai cuidar dessas laterais aqui e fazer a mesma coisa. Pra essa lateral aqui, eu vou te falar o tamanho que você vai precisar. Sempre presta atenção, tá? Pra ficar tudo esticadinho aqui, ó. Tudo esticadinho. Então, deixa eu alfinetar isso aqui. Lembra de puxar esse viés pra baixo, pra não atrapalhar aqui a abertura do zíper. E aqui, a gente vai precisar de 4 pedaços, de 4. E eu gosto sempre de deixar ele 2 centímetros maior de cada lado pra dar o acabamento. Então, nesse caso aqui, você também vai precisar de 12, tá? Então, vão ser 4 faixas de 12 por 4. 4 faixas. Agora, eu vou fazer a costura em um dos lados pra mostrar pra vocês, tá? Mas a gente vai repetir tudo nos 4 lados. Passar essa costura aqui. Eu gosto de fazer ela com uma dobra, assim, ó. Os 2 centímetros que tá sobrando de cada lado, eu dobro pra trás. Vou passar uma costura aqui e volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai rebater isso com acabamento legal. Agora, eu tô aqui na última costura, ó. Tá? Eu já costurei os 3 lados e voltei aqui pra mostrar pra vocês. Você vai fazer aquela... Ele na diagonal aqui, dos 2 lados. Vinca. Reto aqui, ó. E aqui também. Aí, você vai dobrar aqui. Até o limite. E essa última pontinha aqui, você vai dobrar pra dentro. Assim. Ok? Ó. Dessa forma aqui. Quando você dobrar tudo isso aqui por cima... Ó. Vai ficar tudo bonitinho, sem nenhum fiapinho aqui. Você vai repetir isso do outro lado. Deixa eu colocar um alfinetinho aqui. Pra não soltar. E aí, vou lá. Dobrei, dobrei. Dobrei até o limite. Enfio a pontinha pra dentro. Dobro novamente. E vou passar uma costura reta aqui, acertando se alguma coisa estiver torta, tá bom? Bolsa toda pronta. Vou desvirar a bolsa. Eu gosto sempre de começar pelos cantinhos. E eu quero aproveitar pra falar que esses tecidos lindos que você tá vendo aqui, você encontra lá no site da Ponto X. E a gente tem um cupom de desconto com eles, que é FAINDICA. Esse que tá aparecendo aí na tela. Pode ir na descrição do vídeo, tá? Que você vai achar os links pra todas as coisinhas que eu falei aqui. Inclusive, pra essa régua que é da Grazi. E a gente também tem um cupom de desconto com ela, FAINDICA. É isso. Espero que você tenha gostado dessa peça. A nossa malinha. Tamanho M. Uhul! Que bom que você assistiu esse vídeo até o final. Eu fico muito feliz. Muito obrigada. Eu espero que você faça muitas peças lindas dessa que eu te ensinei aí no seu ateliê. Se inscreve aqui no canal. Comenta nesse vídeo. Compartilha com as suas amigas. E ativa o sininho da notificação. Pra toda vez que eu postar um vídeo novo, você ficar sabendo. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.